Cabe impugnação à contestação do Juizado Especial Cível? E a resposta, como a maioria das respostas no direito, é aquele famoso depende. Uma coisa é certa, se alguém te falar, não cabe em hipótese alguma impugnação à contestação no Juizado Especial Cível, essa resposta está errada, definitivamente ela está errada. Essa é a resposta que geralmente as pessoas que têm preguiça de raciocinar juridicamente te dão. Elas vão falar assim, pelo princípio da celeridade que rege o Juizado, não cabe impugnação. É inicial, contestação e produção de prova. Essa é a resposta mais preguiçosa que alguém pode te dar. O princípio da celeridade não é uma desculpa para ficar podando o direito, ele não é uma desculpa para deixar o processo humano. Então, vamos bem devagar, tá? A resposta é depende. Mas, se alguém te falar, não, não cabe em hipótese alguma, essa resposta está errada. Você tira, tá? A resposta é depende. E se alguém te falar também, sim, cabe sempre impugnação em todos os casos do Juizado Especial Cível, a resposta também está errada. Primeiro ponto que a gente tem que ver. Se você advoga no Juizado Especial Cível, você já deve ter lido várias vezes a Lei 9.099, você já viu que quando ela trata da resposta do réu, lá no artigo 30, ela simplesmente não fala nada sobre impugnar contestação. Ela fala sobre a resposta. Ela fala o que vai ter na resposta, como que a resposta vai ser, que a resposta, né, a contestação vai ser lá em audiência, mas ela não fala nada da impugnação com a resposta do réu. Qual que é a chave pra gente entender? Todas as vezes em que a Lei do Juizado for omissa sobre algum ponto, a nossa resposta nós vamos buscar no Código de Processo Civil. Então, se a Lei do Juizado, ela é omissa, ela não proíbe expressamente, ela não fala assim, ó, do Juizado Especial Cível não haverá impugnação. Se ela falasse isso aí, pronto. A Lei 9.099 tinha resolvido. A Lei 9.099 é a lei que rege o Juizado, mas a própria Lei 9.099 fala, aquilo que não tiver contido nessa lei, aplica-se o CPC. Bom, então vamos partir do primeiro princípio. A Lei 9.099 não proíbe a impugnação. Se ela não proíbe e ela não trata a respeito, nós vamos olhar na onde? Código de Processo Civil. E pra você descobrir se no seu caso concreto vai ter impugnação ou não, você vai ter que olhar pro conteúdo da resposta do réu. Como assim, professor, pro conteúdo? Se na resposta do réu ele levantar questões preliminares, questões de direito, sim, você vai ter direito a fazer impugnação. É só você olhar lá no CPC, o CPC fala no artigo 337 que quando o réu alega questões preliminares, por exemplo, ilegitimidade de parte, de dispendência, coisa julgada, todas aquelas questões processuais, quando o réu alega na resposta questões processuais preliminares, o autor tem direito a impugnação. Onde que está o fundamento legal? No artigo 337 do CPC. A lei 9099 não proíbe a impugnação. Se ela não proíbe e ela não trata da impugnação, você vai ter que olhar pro CPC. No CPC, o artigo 337 fala, quando a resposta do réu contém questões preliminares, há direito a impugnação. Então, pronto, você já sabe. Olhou pra resposta do réu, tem preliminares, você tem que apresentar impugnação. Só isso, professor? Não. Depende também da resposta do réu ter um outro tipo de conteúdo, que são alegações, que são quando na resposta do requerido há questões impeditivas, modificativas ou extintivas do direito invocado lá na petição inicial. Por exemplo, um exemplo bem claro. Você entra com a ação, então, cobrando o requerido, em que o requerido não pagou uma dívida pro seu cliente. É uma ação de cobrança na universidade especial. Muito comum. Lá na resposta, o requerido nem fala, não, eu paguei sim, só que o autor se negou a me dar um recibo. Ele está levantando um fato extintivo do direito do autor. Está dizendo, eu paguei, e ele se negou a me dar um recibo. Você consegue entender que é um fato novo? O único fato que tinha até então no processo era o não pagamento da dívida. A contestação trouxe um fato novo. O fato do autor ter se negado a dar recibo. Sobre esse fato novo, o autor tem que ter o direito de se manifestar. Senão, não se estabelece o contraditório. Como que você vai produzir prova de um fato que não foi sequer contrariado? O autor tem que ter o direito de falar, é, de fato, ele pagou e eu não dei recibo ou não. Então, isso que ele está alegando é mentira. Esse fato vai se tornar controvertido. Veja, todas as vezes que na contestação o réu levanta um fato novo que seja impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, há o direito a apresentar impugnação. Onde que está isso, professor? Artigo 350 do Código de Processo Civil. Depois dá uma lida no artigo 350. Lá, diz expressamente se a contestação contiver algum fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito invocado na petição inicial, a parte tem o direito de apresentar impugnação. Então, são nessas duas hipóteses. Então, é sempre que há direito à impugnação no juizado? Não. Não é sempre. É certo falar que nunca vai haver impugnação? É errado. É certo falar que sempre vai haver impugnação no juizado? É errado. A resposta certa é depende e nessas duas situações que eu acabei de ensinar para você. Cago, lê artigo 337 do CPC e lê o artigo 350 do CPC. Você vai entender que sempre quando a lei do juizado não tratar de algum dispositivo e não proibir expressamente a regra que comanda é a do CPC. Quer um exemplo bem claro? O artigo 31 da lei do juizado ele fala o seguinte não se admitirá a reconvenção. Ele foi expresso. No juizado não se admite a reconvenção. Se a lei do juizado quisesse proibir a impugnação ela ia escrever não se admite a impugnação. Mas ela não escreve e quando ela não escreve se aplica o código de processo civil. Tá, professor. Então depende. mas e a forma de apresentar a impugnação? E sim a forma no juizado é sempre concentrada na audiência. Você também não vai encontrar na lei de 1999 qual é o prazo para apresentar a impugnação. Você não vai encontrar ele nem fala de impugnação o prazo no código de processo civil é de 15 dias mas nós estamos falando de juizado onde os atos são concentrados. A própria lei do juizado fala que todos os atos vão ser praticados na audiência de instrução. Então é na audiência de instrução que o réu vai contestar é na audiência de instrução que o autor vai impugnar a contestação nessas hipóteses que eu falei é nessa audiência que você vai impugnar as provas apresentadas. Tá bom? Mas professor o réu apresentou 30 preliminares e 300 documentos é impossível eu impugnar ali oralmente na contestação. Aí você vai apelar pro bom senso do juiz leio. Você vai virar pra ele e vai falar olha são 30 preliminares são 300 documentos a gente tem duas opções ou eu vou ficar aqui duas horas pra ler tudo isso e mais duas horas pra impugnar porque eu não fiz leitura dinâmica é impossível eu ler todos esses documentos em 10 minutos ou você me concede aí um prazo de 5 dias pra apresentar essa impugnação. Inclusive essa foi uma dica que um aluno viu e deu ele disse que ele usa muito isso na prática quando a contestação é muito grande muito cheia de preliminar quando tem muito documento ele fala pro juiz leigo olha você tem duas opções ou nós vamos esperar duas horas aqui e eu vou impugnar oralmente ou você me dá mais um prazo e ele disse o seguinte como geralmente costuma-se ter várias audiências na pauta e o juiz leigo não quer atrasar a pauta dele de audiência o juiz leigo acaba concedendo o prazo porque se ele for esperar o advogado ler tudo pra impugnar oralmente toda a pauta de audiência ia atrasar e geralmente o advogado da outra parte acaba concordando porque ele também não quer ficar lá uma ou duas horas esperando a parte ler a contestação e impugnar os documentos você consegue entender a diferença que tem a teoria da prática tudo isso que eu estou falando aqui pra você não tem na teoria você não vai encontrar na teoria ah professor mas tudo bem eu tenho direito a impugnação mas o juiz leigo negou falou que não aqui é o princípio da seriedade nesse juizado não tem impugnação conseguindo a inata peça pra conseguir na inata porque eventualmente em um recurso de apelação se você tiver que interpor um recurso de apelação você vai poder pedir a anulidade do processo por cerceamento e defesa peça pra conseguir na inata não tem nenhum problema mas hoje eu te ensinei a fundamentar um pedido você vai fundamentar com base no CPC você vai falar que a lei do juizado não nega então se ela não proíbe você tem que se valer das regras do CPC você já sabe que o 337 e o 350 são as chaves pra você resolver e você já sabe que a impugnação tem que ser feita ali na hora na audiência mas se tiver muitos documentos e muitas preliminares você vai ponderar pelo bom senso ou vai ficar ali vai ler todos os documentos vai se preparar e vai fazer o melhor pra você e vai ficar ali